Qual é a referência que você toma para chegar no valor de projeto, já que não utiliza os métodos por hora e por metro quadrado? O Denis perguntou. Essa pergunta é muito boa. Eu analiso o cliente pelo papo do cliente. Porque o cliente, como é que o cliente chega para mim e ele diz Ah, eu quero, Leonardo, eu quero uma casa de 500 a 700 metros quadrados. Tá, eu anoto aquele número. Só que eu não levo muito literalmente esse número, porque o cliente não tem muita noção do que é esse número, significa. Então, eu começo a perguntar para ele. Algumas coisas que eu já sei que vai me definir o tamanho da casa. Quantos quartos, como é que vai ser as suítes, como é que vai ser a suíte master, se tem dois banheiros, se tem dois closets, quantas vagas de garagem, se tem salão de festas, qual é o tamanho da mesa de jantar, da sala de jantar. Daí, se ele diz que ele quer uma mesa de jantar que tem 10 lugares, então eu já consegui entender o tamanho da mesa e também o tamanho da sala de estar, do living. Então, o living também tem que comportar aquelas 10 pessoas, de alguma forma ou de outra, entre o jantar. E daí, vai ter um salão de festas. Também pergunto, quantos lugares você vai querendo no teu salão de festas? E daí, a gente vai estar vendo onde é que todas aquelas pessoas vão estar se acomodando naquele salão de festas. Então, baseado nessas informações, é que eu vou ter uma noção do tamanho da casa. E não é baseado naquele número que o cliente não... Ele não sabe o que significa 700 mais quadrados ou 500 mais quadrados. Ele simplesmente falou isso pra mim. Então, é bem comum que uma casa, dependendo da resposta dele, vai ter mais do que os 700 que ele botou como meta alta. Desses 500, 700, já virou 800, 900. 700. Obrigado.